Olá, meu nome é Etienne, eu sou publicitária e eu sou apaixonada por arte, por designer, por animação, por filme, enfim, eu gosto de coisas bem variadas. Bom, eu já acompanhava o trabalho da Tassi no Fansize e era encantada com o trabalho dela, como ela explicava, como ela tinha o desprendimento de compartilhar o conhecimento dela, que a gente sabe que muitas vezes a gente adquire conhecimento testando, errando e acertando, e compartilhar sem receio nenhum, receio de concorrência ou coisas do tipo que às vezes no mercado a gente encara, né, e eu fiquei encantada e fiquei sabendo através do canal dela do YouTube sobre o curso Toy Art Expert, e me encantei, não perdi tempo e já me matriculei. Por que eu me matriculei? Eu levo a arte pra mim como hobby, não é minha fonte de renda, porém eu sou apaixonada, receio. Com relação a se eu por um acaso ia conseguir fazer, eu ainda tenho, porque até agora eu não consegui de fato modelar como eu gostaria. Fiz algumas coisinhas, mas ainda não é o que eu busco e o que eu acho que vai ficar bonito, tá? Mas é o errar e acertar, tá? E é um curso que transforma, por quê? Porque mudou minha concepção de como eu ver as peças, não só as minhas, mas das outras pessoas que estão fazendo o curso, dos artistas que já estão no mercado, já fazem a comercialização das suas peças. Então assim, eu acredito que é uma oportunidade única. E pra quem que eu acredito que serve esse curso? Pra qualquer um, porque se você gosta de Toy Art, é uma oportunidade. Se você gosta de um material que você não tem a limitação de trabalhar só com a modelagem, mas com outras coisas, é melhor ainda. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Eu vou mostrar um pouquinho da minha arte que eu já fiz. Mas não vou mostrar as modelagens, porque na minha opinião estão horríveis, tá? Mas vou acabar divulgando aí após o término do curso, tá? Mas eu acredito que você podendo explorar todo tipo de material como eu trabalho. Com linhas, com tramagem, eu trabalho com papel, com massa, com gesso, eu trabalho com matérias bem diversificadas. Eu acredito que você aprendendo um pouquinho de cada, você possa criar peças cada vez mais únicas e exclusivas. E podendo aprimorar o seu conhecimento. Bom, eu acredito que através desse curso, me abriu portas, não portas só profissionais, porque eu conheci muita gente legal. Mas principalmente portas internas minhas do conhecimento. Então eu acho que é uma oportunidade única e exclusiva de cada um.